Aí! Boa noite, professor. Tive uma leve desconfiança que a família está toda reunida. Oi! Esse é o Pedrão, meu filho. E aí, Pedro! Minha filha, Ana. Ana! Minha esposa, Amanda. Amanda e o Ronaldo. Legal! Que delícia! Fala aí, é a Amanda, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? E a Ana, quer dar um recado aí, Ana, também? Manda um beijo. Beijo! Tão doido para brincar. Tão doido para brincar. Tão doido para brincar. É, prometo que depois, no final, a gente vai fazer uma dança do TikTok. Tá bom? Eu dei uma seguradinha neles aqui, pelo menos para apresentar, tá? Legal, Ronaldo. Muito bom receber, ver a família de vocês unida, entender. É uma imagem muito significativa, porque essa participação de vocês aqui, tenho certeza que representa a concretização de um sonho de vocês. E eles são muito pequenininhos ainda, mas no futuro eles vão entender o quanto esse momento, essa decisão de vocês foi importante para o futuro deles, né? E a gente, eu sou pai também, e de um casal também, e sei o quanto essas nossas decisões hoje no nosso presente agregam para o futuro dos nossos filhos, né? Então, como eu sempre faço, conta um pouquinho do perfil de vocês, Ronaldo e Amanda, falem de como foi, né? Desde o momento que vocês optaram por tomar essa decisão de ir para os Estados Unidos, como que foram as angústias de vocês, as indecisões, né? Aquele momento que você tem medo de assumir um risco, né? Porque é se jogar no escuro, né? E o quanto o planejamento, a ação de fazer a coisa da forma correta amenizou toda essa condição de risco, de incertezas, né? É. Doutor, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Muito obrigado. As minhas crianças, embora sejam pequenos demais, eles não têm a noção do quão grande é o que está acontecendo, né? Vou deixar bem claro um futuro que, de onde aconteceu, por que aconteceu, qual foi os motivos, né? E isso é a concretização de um sonho que, da nossa maneira, foi de um jeito diferente, foi porque eu sou muito de decisões imediatas, né? Então, a minha história é um pouquinho diferente, né? Mas, porém, graças a Deus, graças à família, graças à minha esposa, né? Graças à família que nós temos no Brasil também, né? Minha mãe, meu pai, o pai dela e a mãe. Enfim, todo mundo torcendo sempre pra tudo dar certo, né? E nossa história praticamente foi assim, da noite pro dia, eu olhei pra ela e falei assim, vamos pros Estados Unidos? Ela falou assim, como? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu tô com vontade de ir. Eu senti uma vontade muito grande de buscar coisa nova. Só que, antes de buscar algo novo, eu não fiz o que seria essencial de estudar. Buscar saber o que seria a minha vida nos Estados Unidos, que seria uma decisão programada, né? Então, tivemos, como muitas histórias que já escutamos também, dias bons e dias ruins. Porém, na graça de Deus, né? Sempre podemos contar com um dia após o outro e um ensinamento após o outro, né? Conta um pouquinho, Ronaldo, só pro pessoal se localizar. Eu sei de toda a história de vocês, obviamente, mas conta um pouquinho onde vocês estão, pro pessoal se localizar um pouquinho. Tá. Hoje a gente mora na Flórida. A gente tá morando em Oxford, na Flórida. Mas o sonho todo começou no Brasil e todas as decisões começaram no Brasil e viemos pra cá com vício de turista, né? Mas, como sempre aconteceu na nossa vida, caíram anjos, né? Que nos indicaram o caminho certo. Antes do nosso vício vencer, há seis anos atrás, a gente deu entrada a um processo de estudante, pelo fato de eu ser médico veterinário, erroneamente eu apliquei pra mim, né? Então, naquela época foi muito sofrido, mas graças a Deus foi tudo feito da maneira certa, né? Porque viemos... A importância que a gente sempre fala, né, Ronaldo, de não ficar fora de status, né? Isso. De manter o teu status legal. Então, o meu status, teoricamente, ele não ficou ilegal. Ele ficou boiando, perdido, porque... Então, assim, minha esposa, muito mais interagida do que eu, né? Buscou contatos, buscou informações a respeito da companhia. Antes mesmo da gente tentar, a gente buscou muitas informações. E, graças a Deus, a informação do Grupo Leão sempre foi boa, né? Sempre foi... A gente foi encontrando amigos, que, inclusive, hoje tem... Hoje tem o... Amanda. Amanda. Hoje ela tem o... Como chama? Combo Card. Aguardou a aprovação. Então, a gente começou a interagir com pessoas que estavam trabalhando do mesmo... Com a mesma companhia. Então, a gente resolveu aplicar, né? Minha esposa juntou toda a papelada, porque eu, pra burocracia, eu sou meio cabeça dura. Então, ela que ficou com a parte de... E é aquele momento, quando a gente passa o início do processo, que a pessoa fala, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir juntar isso tudo? É, assim, foi divertido, foi divertido. Foi, de uma certa forma, foi uma experiência nova. E deve estar acompanhando com a gente aí pessoas que fizeram parte disso também lá no Brasil. Então, desde já aproveitar o gancho e agradecer bastante eles, que eles foram pessoas mais do que essenciais no nosso processo. São pessoas que comemoraram com a gente, que a gente vai comemorar junto, né? Assim que der, a gente tá indo pro Brasil. Porque, assim, mais do que nunca, foi um sonho meu, né? Só que, como eu tenho meus pais que têm o livre acesso de ir e vir, né? Pra mim, a saudade diminuiu um pouquinho. Mas eu ainda tenho saudade do Brasil. Ó, uma perguntinha aqui, Ronaldo. A Rosângela Barbero tá perguntando quanto tempo vocês estão na Flórida. Sete. Sete anos. Tem semana passada. Sete anos, Rosângela. Então, você viu o quanto foi importante nesses sete anos eles manterem o status deles pálido? Foi. Não cederem. Algumas vezes alguém falou pra vocês, ah, esquece isso. Já tô aqui há 20 anos. Abrindo uma aspa. Inúmeras vezes. A gente aplicou, quando a gente chegou aqui, a gente foi pra Massachusetts. Aí, aplicamos lá e resolvemos descer. Só que a nossa aprovação não tinha saído ainda, né? Aham. E aí, o que aconteceu, depois de um ano e meio, a gente já tava na Flórida, saiu a aprovação. Porém, como ele tinha aplicado pra ele, ir lá, ele que ia estudar, porque era sábado e domingo, a gente era de segunda a quinta, durante o dia. Aham. Aí, ele optou em não estudar. E a gente abandonou o visto. Aham, sim. Então, com isso, a gente não abandonou, o nosso status não ficou... Não deu entrada, né? Não deu entrada na escola, porque como tinha sido no Norte, a gente não deu entrada aqui. Então, com isso, foi uma vantagem pra gente, porque se ele tivesse entrado na escola, provavelmente ele teria abandonado, porque o nosso status tinha ficado totalmente ilegal. Então, assim, o caso de vocês é interessante, porque pras pessoas entenderem que existem algumas formas de se manter o status válido, é importante que vocês... O caso de vocês acabou sendo quase uma... foi mais sorte do que propriamente... Não, e o pior... Foi Deus. É, porque o nosso status... Eu confesso, eu tava assistindo a live agora e vi o Felipe, ele falando que depois de um ano virou rotina ele olhar todos os dias, consultar. Não foi depois de um ano, não. Foi depois do dia que chegou o processo na imigração, eu já consulto todos os dias. No entanto, quando a gente recebeu a notícia que tinha sido aprovada, eu recebi... Eu que vi, porque eu tinha consultado, nem vocês tinham visto ainda. Aham. E aí... E foi isso que fez. Às vezes, isso acontece muito. Às vezes, o cliente fica tanto lá atualizando, que nem a gente dá boa notícia. É rotineiro. Todo dia você tem que consultar. Então, assim, eu fiquei... No entanto, no momento que eu vi, eu recebi a notícia, eu liguei pra esse aqui chorando desesperadamente, porque era mais... Na verdade, é mais angustiante pra mim do que pra ele, né? Sim. E pra gente que tá nos Estados Unidos, ficar fora de status é um risco muito grande. Sim. Você vive... É bom a gente falar também. A todo dia. Vocês puderem dar um testemunho aí do dia a dia, o quanto é ruim a pessoa perder o status. Todo dia é uma luta, porque você não tem direito aos benefícios dos americanos, por exemplo. Mesmo você sabendo dirigir, você não pode dirigir. Você pode comprar um carro, mas você não pode ter a sua licença pra dirigir. Então, isso é complicado, porque a todo momento, se você precisa disso, você tem que levar seu filho na escola, você tem que trabalhar, você tem que sair no mercado, enfim. Muitos trabalhos aí sim, tem a carteira também, né? Muito, muito, muito. É o ID, né? A identificação deles é a carteira. Então, assim, hoje, graças a Deus, graças também à equipe de vocês e graças a um conjunto que tudo gira, né? É cada pessoa que manda uma mensagem. as meninas que ficam pedindo pra gente documentação, né? A minha esposa que corre atrás, família que corre atrás de pessoas. Então, existe todo um processo pra chegar nesse sorriso que hoje estampa, entendeu? Então, assim... Bom, algumas perguntas aqui, Ronaldo. Só pra gente fazer uma interação aqui. Quanto tempo que demorou pra vocês serem aprovados? Desde que a gente... Seis meses. Seis meses, cara. Impressionante a rapidez. Impressionante a... E mais uma coisa, doutor. Que mesmo eu participando, mesmo eu estando interagindo, a minha esposa é muito mais por dentro do assunto do que eu. A gente acompanhando toda live que tem, a gente acompanha. Inclusive, a última teve também uma médica veterinária aprovada. Foi a Milagros, a Argentina. Sim. E a nossa dúvida foi simples. A gente foi... Nós fomos aprovados. Então, seria um combo pra gente poder ir livre acesso pra trabalho? Ou seria um green card? Porque a gente criou uma dúvida ao ouvir a live com ela, que ficamos felizes e angustiados ao mesmo tempo. Porque quando eu vi que tinha sido aprovado, até o momento, a gente achava que seria o combo card. É que a gente tem dois pedidos, tá? Normalmente, o combo card, que é pra quem também não conhece, o combo card, ele é um cartão que a pessoa recebe. No decorrer da análise do caso, quando ela tá aguardando análise em solo americano, ela recebe autorização de trabalho e de viagem provisórias enquanto o caso dela tá sendo analisado. Só que o caso de vocês transcorreu tão rápido que a aprovação da elegibilidade de vocês pro green card já... Foi aprovada antes da chegada da autorização provisória. Foi. Então, vocês agora já vão serem encaminhados pros procedimentos de obtenção do green card. Então, agora vocês vão fazer exames médicos e tudo mais pra já receber o green card. Dependendo do green card de vocês, chega antes da autorização de trabalho provisória, que é o combo card. É, foi o que a Rafaela falou pra gente. No entanto, eu fiquei... Depois da conversa que você teve com a outra veterinária, eu entrei em contato com a Rafaela e falei... Peraí, agora eu fiquei confusa. O que a gente vai receber? Foi bom que a gente ficou feliz duas vezes. Foi. Porque a gente já tava feliz achando que era o combo card. Aí, depois da gente ficar sabendo que já era o green card, a gente ficou... Não, não tinha nem... Não tinha nem o que explicar. Literalmente, foi... Ajuda... Foi Deus em primeiro lugar pra vocês. Porque não tem nem explicação como foi. Tudo aconteceu. É igual a pergunta que o Guto faz. Vocês já falaram com o Guto também. Que ele faz, ó... Se vocês quiserem o combo card, eu posso pedir pra... Pra deixar o green card pra lá. E eu te dou o combo card. Mas é porque hoje o setor... Eu até falei disso no início da live. O setor de autorizações de trabalho nos Estados Unidos tá muito assoberbado. Então, essa autorização, normalmente, em tempos normais, antes da pandemia, saia em três, quatro meses. Tá? E aí, a pessoa já, enquanto tava esperando o processo, ela já podia trabalhar, podia ir pro Brasil, viajar. Só que, com a pandemia, criou-se, represou-se esses pedidos todos. E agora, eles estão fazendo de tudo pra acelerar. Inclusive, por esse motivo que eu falei, que as empresas americanas estão precisando dos trabalhadores. E tem muita gente que já poderia estar trabalhando nessas empresas. E tá aguardando uma autorização de trabalho, ainda que seja temporária, chegar. Então, o USAS tá adiantando esses serviços. Mas, em alguns casos, como o de vocês, vocês já estão aprovados pra prosseguirem pro green card antes da temporária chegar. Tá? Então, fiquem tranquilos que pode ser que a temporária chegue a qualquer momento de vocês. Mas, são duas coisas que andam em paralelo. O combo card é um pedido que anda em paralelo do procedimento todo pra vocês irem pro green card. Hoje, não tem mais entrevista pra quem tá em solo americano. Então, agora, é uma mera formalidade de envio de documentos, exames médicos. E aí, o verdinho chega por correio ou no nosso escritório ou na casa de vocês. Ai, nossa. Precioso pra esse documento. Só de saber que a gente tem agora esse direito, esse livre. Porque, mesmo estando aqui dentro, num país totalmente livre, a gente se sente muito preso, muito guardo. E eu conselho que eu digo o seguinte. Vem, mas vem da melhor forma possível, da maneira mais certa possível. Porque esse lugar é um lugar que tem tudo pra você se dar bem. Porém, você tem que ser correto. Vamos acabar com aquela história do... Vai como turista e vê o que acontece. Não. Fizemos isso de uma maneira errônea. Eu confesso isso pra você. Fizemos isso de uma... Como eu disse, eu sou muito explosivo. Eu tomo as decisões sem analisar, às vezes, muito o que pode acontecer. Mas, graças a Deus, todas as decisões que eu tomei, que ela apoiou, sempre foi amparada, sempre foi assessorada por boas... Por pessoas de Deus, entendeu? Então, é... Nesse depoimento de vocês, Ronaldo, é muito importante, assim. Até pra que a gente mostre também que aqui não tem nada direcionado. A gente quer ouvir histórias reais mesmo. Não tem... Ah, conta uma história bonitinha. Não. Acho que o erro das outras pessoas pode inspirar a gente a não cometer o mesmo erro, né? É. E eu acho que o serviço que vocês estão prestando é um serviço, realmente, que vocês estão prestando à comunidade brasileira. É uma questão do que vocês disseram pra gente. A gente fica muito feliz em dizer que fomos... Fomos, não. Estamos sendo. Não fomos. Sim. O trabalho ainda acabou. O trabalho só vai acabar quando aquele verdinho chegar na mão de vocês. Não fomos, não. Estamos sendo muito bem assessorados, tá? Estamos, graças a Deus, como eu disse, a gente estava precisando de uma autorização pra poder dirigir, que a gente estava sem a documentação, desculpa. E graças a essa primeira documentação que chegou, nossas drives, né? Nossa licença pra dirigir já tá em mãos, né? Que maravilha, que maravilha. Isso é como se um passarinho saísse da gaiola, sabe? É aquele garoto de 18 anos que pega a carteira e vai ganhar o mundo, né? Mas que mais emoção do que a primeira habilitação. Ó, tem pergunta aqui chegando. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá. Essa aqui é a mais técnica da Karen. O EB2NW dá direito à cidadania após 10 anos? Não, Karen, após o quinto ano, tá? Depois você pegar o green card, no quinto ano, depois de 5 anos de green card, você já pode solicitar a cidadania. E a Priscila perguntando, vocês entraram com o processo depois de quanto tempo aí? Em torno de 6 anos, né? Que vocês já estavam aí. Tá, legal. Vamos ver aqui. Perguntando, poderiam falar com o que vocês estão trabalhando hoje ou desde quando iniciaram essa jornada? Então, na verdade, em relação ao trabalho, eles estavam com status de estudante, né, pessoal? Então, quando eles só vão ter esse privilégio de trabalho oficial quando eles tiverem o green card deles ou autorização de trabalho provisório a chegar, né? Deixa eu ver aqui. Licença para dirigir é só após aprovação? Não, tá? Quando você dá entrada no seu pedido, estando em solo americano, pedido de residência, eles já conseguem solicitar a driver license, tá? A carteira de motorista. Vocês estudaram quanto tempo? Você dá o direito de ficar... Laysa, essa aqui eu vou respondendo essas perguntas, tá, pessoal? Porque é mais técnica e eu vou adiantando para também não cansar vocês. Vocês estudaram quanto tempo? Você dá o direito de ficar aí até mudar de status? Laysa, quando a pessoa tem o status de estudante, ela, enquanto tiver uma I-20 válida, que é uma carta que a escola cede para... Autorizando, né, aceitando o aluno naquele programa de estudos, a pessoa pode ficar como estudante até ela decidir pedir a residência, tá? Muita gente... Hoje a gente tem clientes lá em Massachusetts, por exemplo, que estudaram oito anos, tá? Fizeram oito anos de estudo até receberem a informação de que era possível eles solicitarem a residência, tá? Beleza, aqui a pergunta da Ana já não tem muito a ver com o... O Felipe é mole, com o Ronaldo e com a Amanda. Então, eu acho que a gente vai partir aqui para despedir de vocês, tá bom? Então, Ronaldo, Amanda, sempre de praxe também, eu acho que é muito importante essa parte final aqui do nosso bate-papo. Vocês têm uma história rica, uma história de altos e baixos, que é o que eu mais gosto para provar que essa também, essa decisão não é oba-oba, não é... Ah, é tudo uma maravilha, não é. Eu vivi também altos e baixos, fiz, tomei ações que eu não tomaria hoje. Então, dá um conselho aí para o pessoal, vocês já falaram de muita coisa, mas tenta passar uma mensagem aí para finalizar a participação de vocês no sentido das pessoas se inspirarem na história de vocês e darem aí o próximo passo rumo ao sonho delas, por favor. Começa. Antes de qualquer coisa, procurar sempre se informar, não ir por boca de ninguém, procura foco. Ah, vamos ver com o doutor Bernardo. Qualquer advogado que vocês tenham em mente, é lógico que o doutor Bernardo, o grupo, porque não tem o que reclamar. Então, confesso que, mesmo quando foi enviado para o processo montado, nossa, eu sou tudo isso? Então, assim, bem focado no que vocês são, com conhecimento, não porque, literalmente, quando a gente vem arriscando, o risco é muito maior. Então, procure, vão atrás de saber realmente o que vocês querem e vêem criado realmente no que é que vocês querem. Legal. A minha mensagem é o seguinte. Primeiramente, eu acompanhei antes aí, a menina falando em valor de investimento, depende do tamanho do sonho, né? Depende muito do tamanho do sonho. O nosso sonho, eu acho que ele é, eu não digo ganancioso, mas ele é um sonho, sempre de sonhar alto, né? Eu acho que o fato de você poder levar seus filhos para conhecer os avós, né? Levar seu filho para poder conhecer o berço de onde você saiu, a cultura que você tem, porque meus filhos, um veio com dois aninhos de idade, a outra nasceu aqui, mas são filhos de brasileiros com toda a cultura americana, né? Meus filhos conversam entre eles somente em inglês, então a gente mantém a nossa cultura dentro deles, porque a cultura brasileira, nós brasileiros, somos um um povo acolhedor, um povo aberto, né? ou simples, porém, um povo lutador, sofredor, né? E eu acho que o tamanho do meu sonho, ele ainda é pequeno, ele é pequeno em relação aos benefícios que tenho e o valor do investimento ele é muito menor do que o tamanho do meu sonho. Então eu creio que saber que meu sogro, minha sogra, as minhas irmãs que não conhecem os meus filhos ter o poder de pegar no colo, para mim isso é muito gratificante, né? e e é a primeira agradecer, agradecer não só ao doutor Leonardo que nos acolheu, que você foi a pessoa que teve o primeiro contato com a gente diretamente, não, você estava em férias ainda, você estava na Disney, tirando o seu momento de férias, então assim, isso para mim é muito importante, muito importante, o carinho que você teve com a minha família, a gratidão que eu tenho por você, nos acolher e diretamente escutar todas as condições que a gente poderia apresentar, então muito obrigado, muito obrigado a equipe que está atrás de você aí, por trás de uma grande cabeça, existe um corpo jurídico, um corpo excelente de assessoria, parabéns pelo grupo que você formou, né, e obrigado a cada pessoa que lá no Brasil, alguns estão assistindo, contribuíram para isso, para esse nosso sonho, né, eu vou abraçar cada um, vou agradecer cada um assim que possível, graças a esse intermédio que o Leão fez entre a gente e a imigração, então o meu sentimento de gratidão, o sentimento da minha família de gratidão é muito grande, valeu de coração, meu irmãozão, cara. Legal, Ronaldo, eu fico extremamente emocionado aí com a palavra de vocês, porque eu sempre falo aqui, esse é o nosso dever, é a nossa missão, eu me sinto numa missão realmente de levar essa informação, levar esse trabalho ao maior número de pessoas possíveis, você falou aí, o brasileiro realmente ele é sofrido, você é um veterinário e você não era valorizado no Brasil, você não sentia o teu diploma ser efetivo aí na tua vida, né, pra dar uma qualidade de vida ideal pros seus filhos e eu não vou me cansar nunca de tentar, né, de fazer todos os meus esforços pra trazer brasileiros, pra fazer com que os brasileiros realmente sejam valorizados, vivam realmente um mundo com qualidade de vida, passem isso pros seus filhos e essa é a nossa maior missão, tá, aí já repasso aqui publicamente todos os teus elogios, não é o Léo, não é, lógico, eu sou o idealizador disso tudo, o comandante disso tudo, mas, como você falou, existe um corpo jurídico por trás de mim, existem trabalhadores incansáveis, vocês tiveram contatos com vários deles, trabalhadores incansáveis por trás de mim, então, todo e qualquer elogio eu sempre repasso a toda a minha equipe porque uma empresa, né, uma empresa de assessoria se faz pelo trabalho de cada funcionário ali, desde o início, desde o atendimento, então, eu tenho muito orgulho do meu time e repasso aqui o elogio de vocês a todos eles, sem exceção e queria agradecer demais a ajuda que vocês deram para a gente aqui, tenho certeza que a história de luta, de batalha de vocês é a mesma história de muitos brasileiros, muita gente agora está se perguntando caramba, se deu certo para eles, por que não vai dar para mim, eu vou seguir esse caminho, vou também atrás do meu sonho e eu tenho certeza que hoje muita gente vai dormir inspirada com a história aí de vocês, da família de vocês, dessa família linda e eu acho que a nossa missão aqui está cumprida de inspirar novas pessoas a ir atrás dos sonhos delas, tá bom? Agradeço demais, ótima noite aí para vocês, já, meus universitários aqui já disseram para eu não fazer a dança do TikTok aqui, porque vai ser um vexame muito grande, apesar de eu ser cara de pau, eu faço mesmo, mas já, minha aconselhada para não fazer porque vai, a audiência vai lá embaixo, tá bom pessoal? Dá um beijo aí nas crianças, boa noite para eles, para vocês também e muito obrigado mesmo pela contribuição de vocês, tá bom? é um prazer enorme da gente poder contribuir, contribuir não, retribuir um pedacinho de, 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 tão grande, né, do quão grande vocês beneficiaram nossas vidas, então, brigadão. Legal, obrigado vocês, tá, vou caminhar agora para a gente finalizar aqui que já são oito e meia, nove e meia no Brasil, o pessoal já está doido para, para ir assistir o jogo do Flamengo. Tchau, tchau pessoal, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.